Hoje eu trouxe o Galaxy A34 vs o S21 FE. No design eu achei que até eles são um pouquinho parecidos, né? Esse conjunto com três lentes, esse material das suas traseiras, mas o Galaxy A34 eu acho que é um pouquinho mais bonito, porque ele tem uma traseira, aqui acaba sendo lisinho, ó, e aqui a gente tem a divisão das câmeras no S21 FE, só que não vai aparecer muito por a cor dele ser branca. Mas ele tem uma divisorinha aqui das câmeras. Eu acho o A34 um pouco mais bonito, mas aí muito particular de cada um. E a gente tem nos dois, botão power, botãozinho de volume, aqui em cima no A34, a gavetinha de chips no S21 FE aqui embaixo. A gente tem microfone, entradinha pra carregamento e saída de som. Na verdade nos dois a gente tem saída de som em cima e embaixo, então isso significa que a gente tem áudios estéreos nesses dois celulares. Então em qualidade sonora eles estão pra lá de bom. Nossa, é uma qualidade sensacional, porque quando você for assistir ou jogar, sei lá, você vai ter uma qualidade sonora muito sensacional do que em smartphones que tem áudio mono, né? O áudio mono sai som por um lado só do celular. Então em qualidade sonora os dois vão se sair muito bem. E o Galaxy A34, ele tem o IP67 e o S21 FE tem o IP68. O IP68 é a máxima proteção contra água e poeira. E o Galaxy A34 com o IP67, que já é muito bom. Só que a gente tá comparando esses dois smartphones que estão na mesma faixa de preço, os dois na faixa de R$2.100 até R$2.300. Só que o Galaxy A34 é porque ele tá na febre, né? Foi lançado faz pouco tempo, então tá ainda nesse preço alto. Mas eu acredito que o preço dele vai cair e aí ele vai custar na faixa aí de R$1.800, R$1.900 e acaba que vai compensar um pouquinho mais. Mas dá super da gente comparar esses dois porque eles estão na mesma faixa de preço. O Galaxy A34 tem a impressão de digital na tela, ó. Funciona super bem, tem uma precisão bem legal. Eu gosto bastante dessa tecnologia. O S21 FE também tem, só que eu acabei de ligar o meu, então ele vai fazer já um speed test com o S21 FE. Acho que vai rapidão. Diminui um pouquinho o brilho aqui também. Vai agora, vai. Aí, funciona super bem, tem uma prestação bem legal também. A mesma coisa do Galaxy A34. E nesses dois smartphones, a gente tem telas praticamente iguais, são bem parecidas, né? A gente tem no S21 FE uma tela de 6.4 polegadas e é uma telinha AMOLED. No A34, uma tela de 6.6 polegadas, super AMOLED. A diferença vai ser o tamanho, mas a tela Super AMOLED do A34 e a tela AMOLED do S20 FE não tem diferença nenhuma em tecnologia. Por quê? Nessas duas telas, a gente tem a economia de bateria. Imagina só, vou te explicar. Dentro dessas duas telas, a gente tem pixels que funcionam individualmente. Que são o quê? São várias luzinhas pequenininhas. Imagina dentro da sua cabeça. Várias luzinhas pequenininhas dentro dessas telas aqui. E elas podem funcionar individualmente. Se uma acende, a outra pode ficar apagada. Se uma tá apagada, a outra pode acender. Então é muito legal e muito simples de entender. As partes pretas da nossa tela são as partes que vão estar desligadas. Os pixels pretos são apagados. Por exemplo, aqui em volta, do ícone do meu aplicativo, tá vendo? Ali onde tá preto, tá totalmente desligado. Então nessa parte da minha tela não tá consumindo bateria. É muito simples de entender, né? E as duas telas são de 120 Hz. Então a gente não tem diferença nenhuma nessas telas mesmo, em questão de tecnologia de tela. Tela de 120 Hz é muito bom, porque a gente vai ter uma resposta de toque muito rápida, né? E principalmente pras pessoas que gostam de jogar, que precisam de uma fluidez maior, em jogos de tiro, uma precisão maior. Então acaba que essas telas de 120 Hz vai se sair muito bem mesmo. Pra testar o processador desses dois, a gente vai jogar um pouquinho de Coffee Duty. Só que primeiro aqui no Galaxy A34. Vamos entrar aqui em configurações, áudios e gráficos. Ó, áudios e gráficos. E aqui a gente consegue estar jogando com a taxa de quadros na máxima, só que daí a qualidade gráfica vai pra baixo. Então vamos jogar na muito alta, pra jogar com a qualidade gráfica na muito alta também fica bem legal. O processador do Galaxy A34 é um processador da Dimensity 1080. É um super processador, com certeza eu gosto demais. Ele vai rodar liso, e o principal entre rodar liso, com qualidades gráficas altas, é ser um processador que não esquenta. É, já já a gente vai falar sobre o Galaxy S21 FE, mas eu já te adianto que por mais que ele seja o mesmo preço do Galaxy A34, hoje em dia, né, porque o A34 ainda não caiu o preço. É, por mais, eu ainda prefiro o Galaxy A34, por mais que o processador dele seja um pouco mais inferior do que o S21 FE, porque ele não esquenta. Ele não esquenta nem um pouquinho. Eu já joguei bastante nele. É claro que, se você estiver em um ambiente quente, e você estiver com ele carregando, aí pode acontecer dele esquentar assim, colocar em cima do cobertor, essas coisas. Então pode acontecer dele esquentar assim. Mas, você jogando assim, sem tomada, sem ligação com nada, ele não vai esquentar igual ao S21 FE. E aqui eu tenho um 8 de memória RAM, tá? Então, tá bem equipado, com 8 de RAM, uma tela super fluida, um processador que roda tudo, como vocês estão vendo aí. Agora a gente vai jogar no S21 FE. O mesmo jogo, tá atualizado do mesmo jeito, e aqui em áudios gráficos, você consegue jogar com tudo no máximo. Então você joga com configurações mais altas do que no A34. E o processador que a gente tem aqui é o Samsung Actions 2100. E esse aqui eu tenho com 6 de memória RAM. É um processador melhor? É um processador melhor. Mas, eu vou te falar, não compensa comprar esse celular pra jogar. Porque eu, com a minha experiência de jogar nesse celular, às vezes a gente faz testes de games com ele, comparando com outros celulares, e a gente tem que ficar jogando por algum tempo. E olha, vou te falar que a gente já teve várias vezes que colocar ele no chão pra ele esfriar um pouco, pra gente continuar gravando com ele. Porque essa parte aqui de trás dele é, sei lá, 10 minutos, 15 minutos que você tá jogando ele já começa a pegar fogo na sua mão. E isso é um enorme de um problema. Então eu acho que o S21 FE acaba sendo a melhor opção em câmeras. Porque, olha, em processador eu vou te falar que isso é uma tristeza. E é claro, né, que a gente faz o teste no do Benchmark pra você entender um pouquinho melhor sobre a potência dos processadores e a diferença entre eles. E pra você ter uma ideia, o S21 FE, ele é melhor. Ele bate cerca de 749 mil pontos, por isso que você consegue jogar com gráficos mais altos também. Só que, esse processador que a gente tem no A34 é tão bom também. Esse processador é um processador que bate cerca de 538 mil pontos. Então a gente tem pontuação alta nos dois smartphones, né, mas o A34 acaba ganhando em custo-benefício com toda certeza. Tem gente que não liga pra processador e tá mais afim de saber sobre as suas câmeras. E olha, eu gosto do conjunto dessas câmeras aqui. O S21 FE tem a câmera padrão de 12 megapixels e o A34 de 48 megapixels. A gente tem uma grande angular de 8 no A34 e uma grande angular mais macro de 13 no S21 e uma lente telephoto mais retrato de 8 no S21 e uma modo retrato de 5 no A34. A câmera de selfie do A34 de 13 e do S21 FE de 32 megapixels. Olha, eu gosto das câmeras dos dois, mas como em processador não compensa nem um pouco o S21 FE, ele compensa muito em câmeras, tá? Dá super da gente comparar ele com iPhones porque esse conjunto de câmeras aqui é sensacional. Eu gosto bastante dessas câmeras, eu prefiro mais do que o do A34. Mas já deixe nos comentários qual dessas câmeras é a que você mais gosta. E se você já se interessou por um desses smartphones, eu vou deixar o link na descrição pra você poder economizar na hora de fazer sua compra e ainda mais poder parcelar em até 10 vezes sem juros. Então não perde tempo e já vai garantindo o seu aí. Última coisa que faltou foi a bateria. O Galaxy S21 FE tem uma bateria de 4.500 mAh e o A34 de 5.000 mAh. O S21 FE tem carregamento por indução e o A34, se eu não me engano, não tem não. Então acaba que ele, né, acaba que tem uma vantagem aí. Então falando sobre custo-benefício, na questão de telas, é a mesma pegada nos dois. Em processador, o S21 FE na teoria ele é melhor. Você joga com gráficos mais altos. Só que você vai jogar e aguentar por uns 10 minutos porque ele vai começar a travar e esquentar como eu já falei. Então em processador acaba que o A34 vai ser a melhor opção. Apesar dele não ser tão potente assim pelo preço que ele tá, talvez seja melhor você pesquisar um pouquinho mais sobre um smartphone pra jogar entre esses dois aqui. Ou esperar o A34 baixar um pouquinho mais o preço aí pra R$1.800 ou o S21 FE é só você se inscrever no nosso canal que a gente compara ele com iPhones, com Chomes, com outros modelos de Samsung também e acaba que você vai tirar todas as suas dúvidas. Então não perde tempo e já se inscreve no nosso canal. Se você gostou desse vídeo deixa o like. Eu sou a Bianca Almeida espero ter te ajudado e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.